Essa letra eu fiz pra você que tá desnoiteadão da vida Perdeu a esperança do viver, não bota fé que sonho se realiza Tenha calma, não pense assim não, a vitória vem quanto menos se espera Mas enquanto a vitória não vem, tenha fé em Deus e não se desespera Mas enquanto a vitória não vem Mas enquanto a vitória não vem Tá difícil, é eu sei, todos passam por muitas fases difíceis Mas a vida tá aí, arte foi dada, então o teu sonho é possível Eu não sei qual os sonhos que tem, não sei se pratico mal ou bem Eu só sei que tudo que tu planta mesmo não querendo a colheita vem Eu não sei qual os sonhos que tem, não sei se pratico mal ou bem Eu só sei que tudo que tu planta mesmo não querendo a colheita vem Essa letra eu fiz pra você que tá desnoiteadão da vida Perdeu a esperança do viver, não bota fé que sonho se realiza Tenha calma, não pense assim não, a vitória vem quanto menos se espera Mas enquanto a vitória não vem Tenha fé em Deus e não se desespera Mas enquanto a vitória não vem Mas enquanto a vitória não vem Mas enquanto a vitória não vem Tenha fé em Deus e não se desespera DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Essa letra eu fiz pra você que tá desnoiteadão da vida Perdeu a esperança do viver, não bota fé que sonho se realiza Tenha calma, não pense assim não, a vitória vem